Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, estamos dando início ao nosso boletim de clima e tempo, com boas notícias, principalmente você produtor que já está preparado para iniciar o plantio aí na região centro-oeste, também ali no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, enfim, no norte de Minas já tem previsão de chuva também para as próximas semanas, condições bastante favoráveis, inclusive com bons volumes sendo previstos aí pelos mapas climáticos. A gente vai conversar sobre tudo isso com o Francisco de Assis Diniz, meteorologista, consultor em clima, o único ponto que ainda está instável e muito por conta talvez aí do Laninha, né Assis, é a metade sul do Rio Grande do Sul, por lá a situação está mais complicada, é isso? É, bom dia Alex, bom dia ao desenvolvido Notícias Agrícolas, né, temos aí boas novidades, né Alex, também, como você falou aí, a chuva deve chegar lá no norte de Minas, sul doeste da Bahia até lá no final da próxima semana, né, isso é uma boa novidade para lá, para os agricultores daquela região. Segundo ponto também, a chuva também está começando a se concretizar aqui na parte central do Brasil, né, principalmente Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e a situação continua crítica, né, na parte sul e meio centro do Rio Grande do Sul, né, onde realmente está sofrendo aí com a forte redução na chuva, né, dos outros, praticamente, nos últimos 30 dias, a gente vê só choveu água aí de 20 lá, no máximo 70 milímetros, né, então bem abaixo da climatologia de 30 milímetros, né, O Assis, dá para dizer que a estação chuvosa está se consolidando, Assis? A estação chuvosa, eu creio que para o Mato Grosso agora, na próxima semana, começa já consolidar-se, sim, começa agora a concretizar, começa a segurar as chuvas pela frente, né, principalmente a parte oeste e sul do Mato Grosso, né, a região de Sapezal, região de Juína, ali de Campos Novos dos Paricis, Aquelas regiões ali, está concretizando melhor ainda as condições do estabelecimento da chuva. Porque o medo do produtor é começar o plantio e, de repente, faltar chuva lá na frente, né, mas até onde a gente consegue enxergar pelos mapas, as chuvas estão se renovando, né, as frentes frias estão se renovando aí, certo, Assis? É, e pelo que ele está mostrando aí, ele está mostrando do mês de outubro, chover dentro da normalidade, um pouco mais acima da climatologia, nem a várias áreas do Mato Grosso, né, então está concretizando mais ou menos a previsão futura e a previsão, assim, de longo prazo, né, Alex? Essas previsões, apesar das previsões intermediárias aí, de médio prazo de 15 dias, elas são ótimas, são muito boas aí, são boas aí pro lado do planejamento agrícola, né, mas pelo menos aí pelos próximos 15 dias a gente tem uma boa previsão pro Mato Grosso, né? E aí, se a gente entrar aí pelo mês, a previsão climática mensal, de outubro pra novembro, indica boas condições também de chuva pro Mato Grosso. Muito bem, vamos ver os mapas, Assis? Vamos ver onde que já choveu nos últimos dias? Vamos ver lá, vamos mostrar o mapa aqui, deixa eu mostrar aqui o mapa, vamos ver aqui, o que está, vê? Tá vendo aí esse de... Tá vendo o mapa de chuvas aí de cinco dias, Alex? Estamos vendo, estamos vendo sim. Bom, esse aqui acumulado de cinco dias, a gente vê que já deu uma mudança na condição do padrão atmosférico aqui na parte central do Brasil, Alex, a gente tem essa faixa aqui de prestação, na realidade, se pegar mais estações, né, teve chuvas mais significativas aqui entre a parte oeste e sul do Mato Grosso, né? Chuvas variando aí de 20 a 40 milímetros, né? E aí aqui no sul do Goiás, as chuvas variaram também, né, de 10 a 30 milímetros aqui no sul do Goiás, nos últimos dois dias, né? Então a gente vê que já deu uma mudança no padrão bem significativo aí pra parte central do Brasil. As chuvas continuaram também ali entre o Paraná, Santa Catarina, Norte e Rio Grande do Sul, São Paulo, chegou chuvas boas também, né? Chuvas ali variando ali de 20, de 10 a 30 milímetros no estado de São Paulo como um todo. A chuva também chegou bem ali no sul de Minas, na região do Café. Chegou algumas, onde chegou de maneira pontual chuvas fracas foi no Triângulo Mineiro, que não chegou bem, né? Já estava previsto isso é assim mesmo lá no Triângulo Mineiro. Mas em compensação, olha ali o sul do Rio Grande do Sul, né, Assis? Então se a gente andar pela, voltar atrás aqui, aliás, se a gente voltar 15 dias aqui, a gente vê que o sul e o centro do Rio Grande do Sul continua seco, ó. Chuva, quase sem chuva, né? De 10 a 20 milímetros no sul e centro do Rio Grande do Sul, né? Chuva concentrada sempre aqui no Paraná e Santa Catarina. Se a gente for andar aqui, voltar 30 dias, vê que ainda continua aqui a parte sudoeste do Rio Grande do Sul sem chuva, e na parte do meu sul e centro, a chuva vai variar aí de 50 a 70 milímetros, né? Em compensação? 50 a 70 milímetros para 30 dias é algo aí de, no máximo, 50% da climatologia, pouca chuva, né? Choveu metade do que seria previsto aí para a região, então, Assis? No máximo a metade, né? No máximo chegando metade, ou então bem menos da metade, né? Chuvas ficaram concentradas ali entre o Norte e o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Chuvas até de 200 milímetros ali no Paraná e Santa Catarina, né? Acima da climatologia. Em compensação, ali no Paraná teve praticamente todo o estado com boas chuvas, né? É, o Paraná está bem beneficiado de chuva, né? Como estava previsto que setembro, setembro seria bom de chuva para o estado do Paraná. Está concretizando, né? Meado de setembro, já choveu mais de 50% da climatologia, né? Já choveu praticamente até a climatologia nesses 15 dias de setembro, em algumas regiões lá. E até pelo próprio mapa aí a gente consegue já visualizar aquele corredor de umidade da Amazônia para o sul, né, Assis? É, já consegue ver aqui dando um sinal de alguma coisa aqui, né? Que foi exatamente esse sinal aqui, desses três dias aqui, ó. É, conexão já... Você vê que pegou chuvas boas aqui no Acre, lá de Rondônia, em algumas áreas pegou. Mesmo espaço, né? Mas algumas áreas pegaram chuvas boas, né? Também nessa região. O Acre também que estava meio seco também lá na região. Muito bom. Assis, e agora, daqui para frente? Como é que está... Agora, a situação está essa, né? A frente aqui, o sistema frontal aqui, ó. No sudeste de Minas, zona da Mata Mineira, Rio de Janeiro. Ainda deve ter boas chuvas ali na zona da Mata Mineira, de hoje para amanhã, né? Chuvas aí de uns 30 milímetros por aí, assim, nessa faixa, 20, 30 milímetros. Para essa época do ano, são boas chuvas, né? Para acontecer essa chuva ali no Café de Minas, onde estava precisando de chuva, né? Ela vai avançar também, vai ter boas chuvas ali também, pegando no Café do Espírito Santo também. E no Triângulo Mineiro, vai chegar ou não? O Triângulo Mineiro vai ser novamente condições de chuvas pontuais, chuvas isoladas mais fracas, né? Porque essa... Não está chegando bem no Triângulo Mineiro, não. O Triângulo Mineiro vai esperar ainda para a próxima semana aí, quando tiver a mudança completa aqui. A gente vai ver pela frente, Alex. Essa frente fria, ela vai se direcionar para o oceano, então? Essa aqui, ela vai correr para o oceano, se a gente for ver aqui, né? Por exemplo, aqui, se a gente for ver nessa condição de chuva aqui, isso aqui é para hoje à noite, né? Ver que ela está chovendo, pegando chuvas ali na parte sudeste, leste de Minas, região do Jequitinhônia, zona da Mata Mineira, né? Mas quando for para amanhã, ela já corre para o oceano, né? Ainda fica ali pegando o resto de Minas, mas a gente vê que ela vai correndo para o oceano, vai ter algumas chuvas ali, pegando para o interior de Minas, chuvas isoladas, deve chegar também até um pouco aqui para o Distrito Federal, quando vem ameaçando de ter algumas chuvas pontuais aqui também. Muito bem. E quando que começa a virada aí, Assis? Quando que começa... Pois, ó, aí aqui, quando for no domingo, na noite, já corre lá para o oceano, chega lá na Bahia, né? Pegando novamente ali o leste da Bahia, com chuvas ali no leste da Bahia. Depois, se a gente for ver a virada pela frente aqui, isso aqui é no dia... No dia... Na quinta-feira, né? Na quinta-feira já começa a dar a virada, Alex. A gente vê que a frente fria já vem se organizando, né? Organizando ali a convergência de umidade, descendo ali pelo centro do Brasil, pegando Goiás, Minas Gerais, São Paulo, trazendo boas condições de chuvas. Já agora chegando em praticamente todo o Mato Grosso ali, né, Assis? É, exato, né? Isso aí, quando for na sexta-feira, né? Já dá um avanço aqui, né? Pegando, chegando ali no sul de Minas, trazendo chuva lá para Minas Gerais, no norte de Minas, aliás, norte de Minas e o sudoeste da Bahia, né? Vai chegar chuvas também no Tocantins, onde está muito seco e quente também. O Assis chega no Mato Piba ou ainda não? Ainda não chega no Mato Piba, não. Ainda não é de chegar no Mato Piba essa aqui. Talvez vão ter que esperar mais ainda para chegar no Mato Piba. Pode ter alguma chuva isolada lá, influenciada com a chegada dela ali na Bahia, né? Pode ter alguma chuva isolada lá na região do Mato Piba. Mas vai ter chuva no Tocantins. No Tocantins deve ter umas chuvas até de maneira significativa, né? Que está muito quente, aí deve dar umas pancadas de chuvas boas lá no Tocantins. Principalmente o centro e o sul do Tocantins. Mas não dá para contar como chuva plantadeira ainda não, né? Tem que esperar mais um pouquinho. Não, essa aqui é a primeira chuva ainda. Não dá para ver se realmente veio para permanecer. Creio que veio para permanecer já somente lá com parte, boa parte do Mato Grosso. Muito bem. Bom, olhando mais adiante, vai ter sequência então essa chuvarada aí. É, então se a gente olhar adiante aqui, né? A gente vê que no segundo mapa aqui, Alex, que começa depois do dia 23, ó. Tem uma sequência aqui, as chuvas permanecendo, né? Parte central, sudeste, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, né? Novamente ficando buraco aqui na parte sul do Rio Grande do Sul, né? É engraçado, essa parte aí não chega a chuva selaninha, assim, já atuando? Isso é o efeito da laninha, exatamente aqui entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, é causando essa alta irregularidade na precipitação, né? Agora, Assis, a gente precisa ter, obviamente, água, né? A chuva chegando, mas a gente precisa ter uma temperatura que possa, de alguma forma, aquecer o solo também, deixar o solo pronto para o plantio. Como é que estão as temperaturas? Então, Alex, se você falar em temperatura, a gente ainda vê aqui, ó, isso aqui é a previsão de geada para amanhã e domingo, né? A gente vê que ainda tem uma condição de geada fraca, né? Ali na Serra Gaúcha, né? Nordeste do Rio Grande do Sul, tanto para amanhã como para domingo, né? Ou seja, ainda tem um resto de frio ainda, aliás. Ainda tem o efeito do frio aqui na região sul para esse final de semana, né? E esse frio está pegando também ali o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, às vezes pega o Paraná, pega o Paraguai, pegando o Uruguai, parte da Argentina, né? Isso tem feito uma situação meio complicada aí com o plantio ali, por exemplo, lá do Paraguai, né? Em que a cultura não desenvolve bem, porque as temperaturas estão... Está sempre persistindo temperaturas baixas, né? Com sempre uma chegada de ar frio frequente na região, né? Não que seja tão frio, né? Para condições de geada, mas temperaturas baixas, né? Muito dia, muito tempo, isso não desenvolve bem para a cultura, né? O solo não seca bem também, né? É verdade. Mas, assim, risco de... Ainda vai continuar essa condição, porque essa frente fria que vai chegar na próxima semana, a retaguarda dela está vindo outro frio de novo. Ah, é? Por isso que a frente está subindo para chegar no norte de Minas, no centro do Brasil, porque tem um frio que está empurrando ela, né? O frio, novamente, vai cair as temperaturas ali em toda a região sul, vai cair no Mato Grosso do Sul, vai cair em São Paulo também um pouco as temperaturas. Mas sem risco de geadas ou de grandes problemas aí? Não, aí, quase sem risco de geada, né? Mas a condição de geada a gente só vai ver melhor pela frente. Mais pela frente, né? Porque tem muitos dias ainda, né? Mas, mesmo assim, não é descartável, novamente, de ter algum risco de geada nas regiões tradicionais da Serra Gaúcha e Catarinense, né? Muito bom. Assis, perguntas. O Gilson Lopes, quando a chuva chega na região de Tanque Novo, Bahia, região sudoeste da Bahia, ele diz aqui... Alex, antes de eu responder essa pergunta aí, eu vou mostrar esse mapa aqui, ó. Ah, legal. Esse mapa aqui é exatamente entre o dia 22 e o dia 23, né? Que mostra exatamente as condições de instabilidade, as condições de, vamos dizer assim, de chuvas intensas, né? É a confirmação daquela consolidação da estação chuvosa que você vinha falando, certo? Todas essas áreas em amarelo e laranja são condições de chuvas intensas. Você está vendo que está pegando em grande área aí, várias áreas desde o centro do Brasil até o sudeste, dando a mudança aí na condição do tempo, né? Um sinal aí da convergência de umidade de ficar de uma maneira mais significativa. Muito bom. Isso é boa notícia, principalmente por conta dessa continuidade. São bons volumes que estão chegando por aí a partir de já a semana que vem e tem essa possibilidade de continuar, né, Assis? O que é importante aí para o produtor. Exato. Então, o Gilson Lopes quer saber quando que a chuva chega lá na região dele, região de tanque novo, lá na Bahia, região do sudoeste. O Gilson disse que é fã da gente aqui, viu, Assis? Obrigado, Gilson. Um abraço para ele lá, um abraço para o pessoal lá do sudoeste da Bahia, do Anambi, a região, o pessoal de Carinhanha, de Maiada, né, Alex? Mas aí, viu, agora aí, que tem uma boa notícia para ele, né, Alex? Pelo dia 23 em diante aí, está chegando a chuva para ele lá, né? Vamos ver se concretiza pela frente. Mas já vem se confirmando isso durante esses dias dessa semana, né? Muito bem. O Renan Vieira, bom dia. Aqui em Tangará da Serra havia uma previsão de chuva, mas não se concretizou. Gostaria de saber se tem alguma chuva para esse final de semana ou para a semana que vem, Assis? Tangará da Serra. Eu acho que pegou essa chuva lá na Tangará da Serra durante essa semana, viu? Essa semana, essas chuvas que aconteceram lá na Porta Oeste ali, pegou alguma chuva lá, a não ser que pegou na região dele lá, não pegou, né, Alex? É. Mas agora a previsão aí para depois de ir lá para quarta-feira, e adiante, né, de voltar a chover bem lá na região dele lá, viu? E quando a gente olha o mapa, né, Assis, o restante do mês até o final do mês tem bons volumes ali, né? É, tem bons volumes para acontecer aí, né? A partir da quarta-feira e adiante aí, aí deve ter vários dias de chuva aí pela frente na região dele lá de Tangará da Serra. Eu conheço lá em Tangará, já fui lá fazer palestra duas vezes lá, viu? É, né? O Renan, conta para a gente aí, não choveu nada aí na sua região, é isso mesmo? Conta para a gente aí, Renan. O Eliseu Basso, bom dia, entre segunda e quarta vai chover bem aqui no norte do Rio Grande do Sul? Terminamos a primeira quinzena de setembro com apenas 34 milímetros, onde no mínimo deveria ter chovido uns 85. Ele está falando do norte do Rio Grande do Sul, Assis. É, exatamente. Isso que eu mostrei aqui, né, a chuva tem se concentrado mais ali, mais para Santa Catarina, um pouco do norte do Rio Grande do Sul, a parte noroeste, quase pegando sem chuva, né? Vamos voltar de novo aquele mapa aqui, Alex? A chuva, deixa eu ver qual foi aqui, foi esse aqui, né? A gente coloca há 15 dias aqui, né? Ó, quase realmente a chuva lá, só está apresentando ali o volume máximo de 40 milímetros, está vendo? Em algumas regiões do norte, em outras regiões, quase sem chuva, né? Chuveu abaixo de 20 milímetros. É, foi isso que ele falou. apenas 34 milímetros, onde no mínimo deveria ter chovido 85, menos da metade, né? Vamos dar um panorama para ele aqui como é que está a situação. A gente vê que vai dar uma mudançazinha agora melhor para a região dele lá, né? Isso aqui já é a partir de domingo para segunda-feira, né? Depois, o sistema frontal que vai se formar, aí já vai ter boa chuva lá na região dele lá, ó. Então, de segunda para terça-feira, mais ou menos aí, segunda-feira para terça, de chover algo aí de uns 40, 50 milímetros na região dele lá. Está dando uma boa condução de chuva, né? É. O sul tem chuva, mas é pouco, né? O sul do Rio Grande do Sul. É, mas aí passa rápido, só vai ser um dia de chuva, Alex. É. Aí já é exatamente aquela situação, né? Do efeito da laninha, né? O sistema forma-se rápido na região sul, o sistema frontal sobe, dá um dia de chuva e sobe mais, sobe para norte e passa de uma maneira rápida. O Gabriel Coelho, bom dia, vai ter chuva nessa segunda quinzena de setembro para a região de Serra Negra, no sul do Maranhão? Chega lá, Cis? Se tiver uma chuva lá nesses dias agora, né? Mas são chuvas pontuais isoladas que devem acontecer, né? Entre hoje à noite e amanhã, ali na região sul do Maranhão. Mas ainda não está concretizando chuva para lá ainda não, Alex. Vamos ver se na outra semana, né? Quando subir aquela frente, podia chegar ali na Bahia, sul da Bahia com para Tocantins, se dá influência aí de aumentar alguma chuva lá no sul do Maranhão. Mas isso a gente só vai ver mais um pouco pela frente, né? Está muito longe ainda, não está apresentando ainda não. Muito bem. Tem aqui o João Fontes. Bom dia, Alex. Bom dia, Cis. Como vai ser a chuva no noroeste do Rio de Janeiro, Cis? Vai chegar lá, né? É, no noroeste do Rio de Janeiro está chegando bem já chuva lá agora, né? Está apresentando boas condições de chuva, né? Até esse final de semana aí vai chover bem lá, né? Do domingo em diante é que não deve ter chuva. Mas esse final de semana vai ter boas chuvas, Alex. E vai esfriar também, né? E cair bem as temperaturas. O Pedro Carvalho, ele diz que é lá de Campos das Vertentes no sul de Minas Gerais. Ele quer saber, Cis, se essas chuvas que virão já são para plantio. É, aí na próxima semana na outra semana está vindo chuva de novo, né? Aí já está chegando outubro, né? Já está começando a concretizar as chuvas, né? Na outra semana já está chegando chuvas aí e deve ficar pelo menos uns três, quatro dias de chuva lá na região dele lá. Então, o fato de ter continuidade dá uma segurança para ele aí, né? Depois daquela outra já é para plantio, né? Muito bem. O Newton de Ávila, bom dia, meu nome é Newton. eu queria saber se vai ter chuva essa semana em Colinas, no Tocantins. Aqui o vento está queimando o rosto. De tão quente que está, Cis. Está quente pra caramba. Temperaturas estão na região dele lá chegando ali em torno de 40 graus. É, né? 40 graus está chegando. As temperaturas ainda não está concretizando chuva, não, né? No decorrer dessa semana aí chegaram algumas chuvas pontuais ali na parte ainda ao sul do Distrito Federal de maneira desorada. Pra lá não chega ainda não. Pra lá só vai chegar no decorrer lá da outra semana, né? Como a gente viu ali lá quase o final da outra semana que deve estar chegando a chuva lá. Muito bem. Bom, essa é a participação do pessoal do YouTube. A gente agradece aí a participação de todos aí pelo YouTube. Lembrando, é sempre importante que você faça inscrição no canal, dê o seu joinha, enfim, acione lá o sininho pra poder receber as nossas informações. Corre lá, ajuda a gente principalmente ajuda a gente na divulgação desse canal do Notícias Agrícolas oficial aí no YouTube também. Agora, a gente quer entender na verdade assim enfim a safra começando o produtor vai ter segurança ou não pra plantar e nas próximas conversas nossas a gente vai trazendo essa perspectiva pro pessoal. Certo, Assis? É, exato. Eu posso conversar e a gente vai aprimorando isso aí, mas eu creio que o Mato Grosso na próxima semana já começa, né, Alain? Principalmente a parte do oeste meio centro ali. A gente já vê que tem aí uma previsão bastante interessante já pra essa região, né? Mato Grosso do Sul também, né, Assis? E o próprio Goiás, né? O Paraná já deve ter plantado quase tudo, né? É, eles já estão autorizados a plantar, sim. É, o Paraná já deve ter plantado, né? Porque eles já iam... Quando eu estive lá no mês passado eles falaram que logo no dia de setembro já ia começar a plantar, né? Já deve ter plantado lá que já tem chovido bem no Paraná. Aham. Assis, tem mais pergunta aqui que acabou chegando. O Ricardo Bueno de Jabuticabal. Qual o volume de chuva pra Jabuticabal e quando começam essas chuvas, hein, Assis? começa lá pelo dia logo pelo dia vamos ver aqui são bons volumes, né? Tirando uns quatro dias de chuva lá deve dar aqui já tá chegando, né? Já tá chegando lá que já é na terça-feira, né? Já começa chegando alguma chuva, né? Na terça depois aqui aumenta mais o volume das chuvas, né? Vai aumentando mais ainda É, tem bons volumes, né? Olha só Alguns volumes, depois aí vai permanecendo, né? Sempre dando chuva São Paulo aí vai saber beneficiado aí a partir da terça quarta-feira em diante, né? Depois aí dá uma parada deve dar uns três dias de chuva é acima de 50 milímetros, Alex deve dar acima de 50 milímetros lá o volume de chuva Muito bom Meu caro Assis muito obrigado mais uma vez pela sua participação pela sua parceria aqui com a gente no Notícias Agrícolas Volte sempre, Assis Semana que vem a gente volta atualizando aí as informações de clima e tempo pro pessoal entender o que vem por aí principalmente se programar na hora de fazer o plantio e na hora de fazer os tratos culturais aí das suas lavouras Obrigado, Assis Exato, Alex um bom dia para todos um bom final de semana e até segunda-feira Até mais Tá aí Francisco de Assis organiza aqui com a gente Notícias Agrícolas trazendo as informações trazendo as informações de clima e tempo com a boa notícia de que a estação chuvosa está se consolidando Daqui a pouco a gente volta com mais informações continue com a gente Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Notiagre e para assistir todos os nossos vídeos se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial